Bem-vindos ao Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom, eu sou diretora de conteúdo do History E&E Lifetime e H2, faço TV há mais de 20 anos, provavelmente você já virou alguma das coisas que eu fiz, tenho um monte de prêmio, tenho um monte de casos de sucesso de co-produção com produtores, e esses vídeos são pra gente poder aprender coisas juntos e partilhar a informação, e esperar que vocês façam coisas maravilhosas, que assisti no Rio de Orgulho, e que vocês fiquem muito ricos, e tenham casa na praia, me convidem, por favor. O vídeo que vocês vão assistir agora é com uma pessoa que tá fazendo um projeto maravilhoso na SPCINE, eu espero que vocês gostem. Ou com a câmera, ou com o imaginário, sei lá, né? Tá bom. Fique à vontade. O que você é, e o que você faz? Fala rapidinho. Eu sou o Fred Manevi, atualmente estou o presidente da SPCINE, a gente não é o cargo que a gente ocupa, a gente está no cargo que a gente ocupa, então eu tô há quatro anos me dedicando a construir esse sonho, né, de ter uma agência em São Paulo focada no desenvolvimento do cinema, da televisão, da produção audiovisual, e é a missão, e tá bombando, tá num momento muito legal, apesar do Brasil estar num momento difícil, a gente tá indo pra frente. Conseguindo muito coisa. Conseguindo um monte de coisa, inauguramos 18 salas de cinema, lançando editais, é filme e commission promovendo cinema na cidade, então estamos felizes. Tá bom, né? Pra quem começou ou quer fazer audiovisual, você tem algum conselho de amigo? O conselho é o melhor momento possível, pelo menos olhando pra atividade em si, é um momento que vale a pena arriscar o sonho de fazer audiovisual, porque tem mercado, hoje você tem oportunidades muito mais interessantes do que a gente tinha 10, 20 anos atrás, fazer séries de televisão, já não é um sonho, é uma realidade, muita gente produzindo. É mercado. É mercado. Fazer cinema também, tem gente fazendo cinema no Brasil inteiro, só em Goiânia estão fazendo 10 filmes, mais do que toda a história de Goiás. Mentira. Sério? Então imagina, quando que as pessoas que moravam em Goiânia iam poder sonhar em fazer 10 filmes por ano? Gente, então é um momento, quer dizer, você tem políticas públicas que criaram um ambiente muito bom, né, somado à criatividade dos brasileiros, a criatividade das pessoas que querem fazer cinema no Brasil, fazer audiovisual, a gente tem um momento muito bom. O Brasil está num momento indefinido, né, a gente não sabe onde vai parar, mas eu sou otimista, eu quero acreditar que a crise passa e a gente consegue retomar esse fôlego. A gente viveu um monte de perito, né? A gente viveu. Cresceu no país. No país de crise. É. No país do futuro. Exatamente. Crise da inflação, cambial, não sei o quê. Pô, acho que vai passar. É. E vamos sair mais fortes, se Deus quiser. Aqui. Cagada a ser evitada. Cagada a ser evitada, eu acho que é achar... Prática, sim. Eu acho que é fazer tudo sozinho. É não... Não pedir ajuda. É não pedir ajuda, é achar que você... As pessoas têm talento, muitos talentos, mas a gente não é gênio. Existem gênios? Existem. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar colaborativamente. Acho que essa é grande... É uma questão espiritual, as pessoas se colocarem de maneira horizontal. Então a cagada pra mim é o egocentrismo exagerado, as pessoas acharem que se bastam. Legal. Isso não é audiovisual, eu acho que qualquer área, técnico ou criativa, leva... Leva. É. Longo mundo. Recalque. Alguma coisa que... Algum filme, alguma série, alguma coisa que você faça. Nossa, eu queria ter feito isso. Que inveja. Nossa. Eu morro de inveja pelo Irmão de Aurel. Olha, eu adoraria ter feito... Eu ter participado como ator no Breaking Bad. Porra, mas é força, né? Eu também queria. Aí, com aqueles caras, aquele careca. Eu queria ter casado com o Walter White. Eu queria ter navegado, hein? Eu queria estar ali com aquele pessoal ali naquele deserto. Um monte de confusão. Eu adoraria. Uma pontinha. Boa, boa. Muito bem. E você tem alguma... Amei, amei. E você tem alguma... Isso aqui é Lady Tips, assim. Alguma dica de bons modos pro povo que amando sem noção. Tipo, segura seu xixi porque meu projeto vale a pena ser escutado. Olha, eu acho que a gente tem que respeitar. Tem que aprender a escutar os outros. Acho que é muito difícil. Todos gostam de falar e não gostam de escutar. Duas arestas. Eu acho que na política, na criatividade, na produção visual, aprender a escutar os outros é uma coisa tão difícil. As pessoas querem falar, querem se expressar. Bacana. Mas escuta um pouquinho os outros. Escuta uma pergunta que não quer te agredir, mas quer entender. Alguma coisa. Alguma coisa. Aquilo não é pra te atacar. Aquilo é pra te instigar a falar mais. Então as pessoas tem que ter mais segurança de dialogar de verdade. de novo só falar o que elas já queriam dizer antes. Que bom. Ótimo. É dica espiritual, de novo. Que é tudo cirurgia espiritual. Não. Krishna, cirurgia espiritual, a gente tá vendo. É o mesmo ranço. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Nossa, eu sabia. Gostoso. Dicas boas. Pessoal, não se esqueçam de curtir, assinar o canal, que é o mais importante. Jugar pros amigos, passar pra todo mundo, porque é isso aí. Vamos compartilhar conhecimento. Dúvidas, por favor, que aí eu posso responder em outros vídeos e ajudar outras pessoas. Que esse é o objetivo desses vídeos, tá? Sabe o Alfredo Manevi da STC? Sim. Vídeo de Magda, né? Sim, sim. É, então, você vai entrar no mesmo vídeo que o Alfredo Manevi, que eu super faria. Mas eu não tenho muito critério e quem conhece meu marido sabe. Então, como a Magda tinha sugerido de sempre ter um colírio no vídeo, você é o colírio do vídeo do Alfredo, pra agradar gregos e troianos também. Eu sou colírio? É, tipo... Ou sim colírio? Seja lindo. Ah, eu sou lindo. Vou ficar vendo ele aqui de novo. Tipo... Né, galera? Pode fazer. Deixa eu dar uma penteada. Ele fazendo esforço pra ser lindo, gente. Ah... Krishna me falando isso, pelo amor de Deus. Ah... Ai, meu Deus. Não vou tirar casquinha. Não vou tirar casquinha. Não vou tirar casquinha. Consegui não tirar casquinha, gente. É, eu tenho três casquinha... Então eu tinha 滑ira, частoso fez, Temos que não existe uma pessoa novitável, não vi isso, que é significado. O que é isso?